Aí Piazada, boa tarde, abraço aí, tá bom? Olha aqui, ó Mexer com o 380 aqui, funcionei ele, tá uma chuva danada aqui Tá bom Piazada, fazendo um ar nele aqui Vou subir ali na oficina, ver se o Jean consegue trocar o pistão de freio motor aqui pra mim que eu comprei Tá bom Uma chuva danada aqui Beleza, povo? Vamos lá na oficina lá, ver se nós conseguimos ajeitar essa parte aí O freio motor dos caminhos não tá funcionando, o pistão tá estourado Então eu comprei outro ali Pistãozinho do freio motor petenuso Paguei 375 reais Tinha uma outra marca lá mais baratinha, 180 Eu acho que não vale a pena Que é o que tava aqui já e não aguentou Tá bom povo E... Vamos fazer a correria na chuva aí Aí rapaziada, passando a rua Ponta Grossa aqui agora Pelo menos lá na oficina do Português E aí E aí Aqui é a Sanepar Caixa d'água, meu pai Já trabalhou muitos anos aqui Quando a gente era criança eu vinha aí brincar e sempre tira algum churrasco, alguma coisa Eu sempre vinha aí E aí E aí E aí E aí Olha o açougue avenida aqui do meu amigo Celso De vez em quando eu vim comprar as carnes O lugar onde comprar a carne tá ali Viu? Aqui é o Colégio São José Eu estudei por muitos anos aqui A terceira série, o terceiro poderão Aí ó, foi quase a mesma coisa que era antigamente Aí o Renan já arrancou o pistãozinho do pré-motor Vai pôr só o terminalzinho, né? Uhum E montar lá no lugar Eu não filmei ele arrancando, mas não tem segredo, né? Na hora de montar o filme, vocês vão ver que é o processo do contrário Não é mesmo? Isso Inverso É, exatamente Solver o distanciamento aqui, isso vai ainda Vai, né? Colocar mais pra dentro Ok Vamos ver aí como é que vai ficar Deixa eu enxar Vou deixar o frio aqui A caixa aqui Filézinho Aí vem aqui Só vou medir aqui Só a regulagem no braço? Tem que estar no batente aqui, ó Aham Fechadinho Aham Só que entrar com fogo Aham Deu boa? Ó, tá vendo? Tá vendo? Pode dar frente A frente Ó, tá vendo? Pôr aqui Pôr aqui Pôr aqui Cássio Pecitas Ahê Travinha Boa travinha aí na terminal, né? Isso Famosa a travinha De arame Só virar ele aqui Travinha Travou? Aí você vem aperto Vamos deixar solto pra não Começar a se colocar Aí você faz assim Tá alinhadinho Vou ficar chacoalhando, né? Aqui Arroela Encostou Dá um tapinho Fechou? Fechou É isso aí Simples, simples É tão rápido que na hora de tirar Foi tão rápido que não deu tempo nem de eu pegar o celular pra filmar Mas é isso aí, rapaziada Agora Vamos testar daqui a pouco o caminhão e vamos ver como é que fica Aí, rapaziada Foi instalado o pistãozinho do freio motor novo Tô dando uma volta aqui testando Aí o Polaco fez uma ligação direta aqui no botão O freio motor Que é esse que tá escrito Alt aí E o freio motor desse caminhão só funcionava quando você pisava no freio Aí ele acionava Aí eu pedi pra ele O Polaco fazer uma Uma ligação direta nesse botão Aí ele funciona Ó, direto Sem pisar no freio Tá ligado Ficou show de bola aí, graças a Deus Tá bom Dizem que lá em Ponta Grossa, no contorno turbo Tem um cara lá que dá uma melhorada nesses freio motor aí, né Vamos ver aí, a hora que eu sair viajar aí Como é que vai se comportar as primeiras viagens aí, né Mas Eu vou Deixar assim por enquanto Beleza, povo Essa joia aí, ó Vou encerrar o vídeo por aqui Eu não mostrei muita coisa ali Foi rápido ali pra trocar, né E tal, e É assim mesmo Falou, galera Um abraço aí Um abraço aí Adeus, proteção divina Até o próximo vídeo Que Deus que eu sei Tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau